Uma casa para a presença do Espírito Santo Deus quer te tirar do deserto, Deus tem coisas grandes pra sua vida Mas ele quer entrar no seu coração, ele está dizendo Eis que estou a porta e bato Se alguém abrir eu vou entrar E ele diz que quando entrar Ele vai encear contigo e você vai encear com ele Quando a pessoa está enceando Ela está despreocupada, pastor Mauro Ou seja, se Deus entrar na sua vida A preocupação vai embora Se Deus entrar na sua vida A aflição vai embora Porque Deus é um Deus de mudança Deus é um Deus de transformação É momento de mudar essa história Já estou encerrando Mas deixa eu te falar algo Deus não te trouxe aqui por acaso Sabe por que você está aqui? Porque Deus ainda precisa de você Você se acha incompatível Você se acha inferior Mas deixa eu te falar Deus não escolhe pessoas por capacidade Deus escolhe pessoas Pela vontade de fazer algo É Espírito Santo Levante a sua mão neste exato momento Melhor dizendo Segura a mão desta pessoa que está do teu lado E diga para essa pessoa Deus não te escolheu pela tua capacidade Diga mais alto Deus não te escolheu pela tua capacidade Agora diga para ela Deus te escolheu Deus te escolheu Porque viu vontade De lutar pela obra De lutar pela obra Foi por isso que Deus te escolheu Deus não te escolheu Porque você é mais bonito do que eu Deus não te escolheu Porque você é mais inteligente do que eu Deus não te escolheu Porque você é mais grande que eu Deus não te escolheu porque você é mais gordo, mais mago, mais feio, mais bonito Mais inteligente, mais falta de inteligência Deus te escolheu porque sentiu vontade Sentiu aleluia, glória a Deus, aquela sede de fazer a obra É isso que motiva o Espírito Santo a operar na sua vida Você foi escolhido por Deus Porque Deus viu, porque Deus te conhece E sabe que você está preparado Se você sabe também, dá glória a Deus nesta noite Mãe, fique a presença de Deus